Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vai ficar como um vídeo teste dessa fresinha de 60 graus, tá? É uma V-bit, uma fresa do tipo V-bit, 60 graus. Aqui vai ter dois trabalhinhos, dois tipos de trabalho. Um vai ser só de contorno, que eu quero ver como que fica o resultado por linha, tá? Passagem sobre linha. E tem o processo V-carving, que é um processo bem bacana que você consegue utilizando essas fresas com esse ângulo, tá? Essa é de 90, aquela é de 60. Eu comprei aquela de 60 porque essa de 90, quando você vai trabalhar com detalhes um pouco menor, não estou dizendo de minúsculo, estou dizendo um pouco menor em madeira, já não fica um resultado bacana, beleza? Então você precisa de uma ponta mais fina, por assim dizer. Aquela de 60, ela já é mais inclinadinha. Tá? Então, eu vou realizar o teste agora. Eu não cortei nada, chegou essa semana ainda. Como eu disse, com essa daqui não estava ficando um resultado bacana para detalhes mínimos, mas tipo para trabalho um pouquinho maior, uma tábua de churrasco, como o pessoal sempre utiliza para fazer e tal, fica bem bacana, tá? Eu quero ver o resultado com essa fresinha aqui também. No caso aqui, eu voltei a minha tupia, a tupia da Maquita que está aqui, isso aqui é uma carcaça que eu fiz para ela. Claro, deixando livre todas as saídas de ar, porque o pessoal vê isso daqui e já fala, nossa, mas vai esquentar, né? Cara, do mesmo jeito que sai pelo equipamento, está saindo por aqui, está 100% livre aqui a ventilação da máquina, em cima e embaixo, tá? Só que com isso também eu consigo a possibilidade de que o ar não é expelido aqui para baixo, tá? E não espalha tudo o pó, fica ali, tá? Então, vamos lá. Para não prolongar muito, então vai ser feito um trabalho de VCarve, tá? Tem, acho que tem três possibilidades que eu vou testar ali, mas basicamente é VCarve e o outro é só contorno sobre linha para mim ver o resultado também, beleza? Eu vou iniciar aqui e depois a gente dá uma olhada no resultado, porque, como eu disse, eu também não testei, não recortei nada com essa fresinha ainda. Então, será que bom? Então, tá aí. Eu não sei se deu para perceber aí, mas a fresa, ela está queimando um pouquinho a madeira. Não sei dizer se é comum pela ponta dela ser firme e tal. Cega, eu acho que ela não está. Ou talvez a possibilidade da rotação para trabalhar com ela esteja excessiva. Nesse caso, só testando no spindle para saber. Mas, enfim, o resultado em si aqui... O resultado em si ficou bem bacana. Aqui eu estou trabalhando com um MDF. Beleza? Então, assim, talvez uma madeira maciça é um resultado um pouquinho ainda mais bacana. Nesse caso, tem que trabalhar com a madeira um pouquinho mais dura. Mas, olha aí o resultado. Então, o processo de V-Carvin é esse daqui, ó. Ele trabalha com diferentes profundidades. Então, aqui, tanto no V-Carvin ficou bem bacana. E aqui, por se tratar de ser um MDF laminado... Se você for trabalhar com linhas bem pequenas e tal, perceba, aqui foi feito contorno, tá? É uma linha razoavelmente fina. É uma linha razoavelmente fina, mas ficou bom e tal. Mas, por exemplo, aqui nesses pedacinhos que fica bem pequenininho, está bem fácil de, tipo, soltar essa casquinha do laminado. Uma possibilidade mesmo é transformar isso daqui, removendo todo. Também ficaria um acabamento bem legal, tá? Então, tipo, usar ela como uma corte para ser como se fosse um processo de gravação e tal, mas só que mais rápido, tá? Que, às vezes, eu vejo o pessoal fazendo, tipo, processo de gravação em MDF laminado. Exatamente no laminado. Que utiliza uma fresinha muito fina para fazer a gravação. Então, ela fica indo, voltando, indo e voltando muito tempo na mesma, tipo, na mesma letrinha aqui, ao ponto que você pode contornar por cima. E, se tratando de um laminado, você remove, tá? No acrílico não tem o que fazer. No acrílico, beleza, tem que fazer a gravação. Mas, quando for MDF e, principalmente, semelhante a esse aqui, ó, laminado, Faça o contorno por cima da letra e o excesso aqui, ó, você remove, tá? Também vai ficar um acabamentinho bem bacana, tá? Mas, provavelmente, eu vou utilizar nesse trabalho esse VCarve aqui que eu gostei bastante. Beleza? Mas, é isso aí, galera. Em breve, eu estarei postando mais vídeos. Mas, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que, em breve, eu estarei postando mais vídeos. Falou?